Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no narrateiro da vida, sou o Yokai, eu vou baixar um pouco esse som, eu tô com uma trilha de fundo diferente agora porque deu pau na transmissão da que eu uso de gravar de fundo do canal do YouTube lá, não sei porquê, tanto que me deixou na mão no vídeo anterior, e eu acho que é problema deles o servidor ou algo do gênero, então eu joguei pra um lo-fi aqui, bonitinho. O lo-fi é um pouco mais alto, um pouco mais intenso geralmente, então abafa um pouco mais a voz do que aquele outro que eu usava, então tentei diminuir aqui pra ajustar, clicando o som de fundo antes, e o outro vídeo já era, vai ficar daquele jeito mesmo, sem som mesmo, paciência. Enfim, então esse é um AF, um aforismo filosófico de Anine da vez, e a personagem que fala nesse aforismo novamente é a Akari, ou a primeira vez que ela aparece, acho que as outras foram a Alicia, e agora temos a Akari do nosso querido Arya, The Avenir, episódio 3 na verdade, é o último episódio do The Avenir, é o último episódio da série, se eu não me engano, de Arya, até o momento, que vai ter o filme depois. Então, a Akari fala uma coisa bonita, eu gostei bastante da frase que ela fala, então eu anotei, e virou agora um AF de anime, AF de anime. Frase a seguinte, a solidão ou a tristeza que faz, falta um espaço aqui, a solidão ou a tristeza que você sente quando diz adeus, é algo que reflete o quão precioso foi para você. Tem uma frase, é uma frase um pouco mais contextualizada, tem uma extensão ali do que ela está falando, eu não anotei, então ficou meio cortado assim, no seco, mas faz mal não. Mas é uma frase bonita, temos aqui uma emoção, um sentimento que você percebe imediatamente. A solidão. A solidão é o vazio, o desamparo, é quando você se vê distante, quando você se vê sem luz, entendeu? Quando você se sente fraco, quando você se sente frio, quando você se sente desamparado mesmo, a palavra desamparo, mas você sente uma ausência. Solidão é a ausência, a ausência. A ausência do que? Você pode perguntar. Quando você se sente solitário, a solitude, solitude é o ato de estar sozinho com resiliência, mas a solidão em si, que é a solidão não, solitude, não resiliente, é melancolia, é tristeza. Certo que sentido? E é aí que está em paralelo, a tristeza e a solidão funcionam como somatórias. Tanto a solidão gera tristeza, quanto a tristeza pode ser gerada pela solidão ou pode ser, assim, gerar a solidão. Se você está triste, você se sente solitário, se você está solitário, você se sente triste. A solidão é um sentimento primeiramente negativo. Primeiramente, não necessariamente, mas primeiramente negativo. Onde você está abandonado, onde você está isolado, como eu disse antes. Então, quando você pensa em alguém solitário, você pensa com alguém que não pode se apoiar em nada. Se precisar de ajuda, não vai ter quem ajudar. Se precisar de recurso, não vai ter recurso para utilizar. Se precisar de amparo, vai estar no vácuo, vai estar a deriva. Então, a pessoa, ou um indivíduo, normalmente a gente caracteriza junto a indivíduos, né? Mas a gente pode pensar, ah, essa pedra é solitária. Por quê? Porque ela está isolada. Não tem nenhuma pedra ao redor dela. Ou você pode pensar num ser vivo, que é solitário. Por exemplo, um lobo solitário. O que é um lobo solitário? Um lobo que não tem manada, que não tem matilha. Mas ele pode se sentir mal ou não em relação a isso? Não necessariamente. Ele pode ser um lobo pleno. Assim como um ser humano solitário, pode ser um ser humano que não se sente mal em estar solitário. Sente, assim, estável. Talvez até bem. Porque solidão é um escape, né? Mas você sempre sente esse sentimento no sentido de que a longo prazo e constantemente ele se torna um peso. Entendeu? Então, é uma coisa que pode ser boa em um instante, ruim a longo prazo. Não sei. Depende da pessoa. Tem pessoa que gosta tanto desse sentimento, que gosta tanto de estar ausente dos outros, ou ausência dos outros. Por conflito, por ódio, por rancor. Ou, às vezes, por simplesmente não bater o gênio mesmo. Não tem nada de sentimento negativo. Pode ser simplesmente você não querer estar ao lado das pessoas, porque não fazem parte do seu cotidiano. Não fazem parte da sua mentalidade, do seu ego, da sua compreensão de mundo. Você se sente melhor sozinho do que com pessoas que não somam. Que não é... Bem, não importam tanto pra você, em certo sentido. E não agregam. Não agrega na sua existência. Então, a solidão é a tristeza. Aí está o ponto. Isoladamente, você pensa em várias complexidades em relação à solidão. Quando ela está acompanhada da tristeza, ela é negativa. Se você estiver solitário, mas não estiver triste, então ela não é negativa. Reformulando um pouco do que eu falei antes, a solidão só é negativa se ela for triste. Se ela não estiver acompanhada de tristeza, ela é uma solidão tranquila. Por exemplo, aqui, no momento, no instante, eu estou sozinho. Não estou triste. Então, quer dizer que ela não é negativa. É neutra ou positiva, até. Então, depende de onde e de como a solidão se manifesta. Daí você descobre se ela é positiva ou negativa. Quais os efeitos, quais os motivos, quais as potências que ela tem de aplicação. Se você vai estar sozinho por um período ou por um longo tempo. Isso é complexidade extra. Mas a Akari fala o seguinte. A solidão ou a tristeza que você sente quando diz adeus. Aí é um ponto. Por que quer dizer adeus? Adeus é a despedida. Adeus é quando você não está mais ao lado da pessoa, porque você tem que se despedir. Qual o motivo da despedida? Entendeu? Pode ser porque uma pessoa vai para casa e a outra vai para a sua própria casa? Pode. Pode ser que uma pessoa vai falecer? Pode. Pode ser uma viagem longa? Pode ser também. Se dá um adeus para a pessoa. Pode ser um rompimento de relacionamento? Pode ser um rompimento de trabalho? De estudo? Pode ser. É um apartar. É um distanciar. Então existe uma espécie de dor. Uma espécie de laço sendo quebrado ou desfeito. Então você tem uma ruptura. Essa ruptura gera sentimento de tristeza, porque você não está mais ao lado no calor humano, na nostalgia ou nas relações cotidianas. Você está se afastando. Então a solidão acompanha o afastamento. Quanto mais distante você está, mais solitário você fica. Ao ponto onde fica no equilíbrio, né? Porque não tem como você... A pessoa pode estar do outro lado do universo. Não interessa. Você vai estar solitário do mesmo nível. Porque a desconexão é completa. Quando a desconexão é completa e nenhum sentido mais alcança, os sentimentos se fecham em si mesmos e a solidão é plena. Ela não grada mais. Ela chega num teto. O teto de solidão é quando o objeto que causou a solidão, ou que está motivando a solidão, não está presente e ponto final. Então, a solidão é uma tristeza que se sente quando diz adeus. Há algo, no caso algo aqui significa, pode ser um objeto também. Pode ser, por exemplo, você tem um videogame, você se despede do seu videogame. Ou você tem um carro, você se despede do seu carro. Entendeu? Porque bateu ou porque vendeu. Então, tem uma despedida de algo. Pode ser uma pessoa, mas pode ser também que não seja uma pessoa. Teve uma solidão que acontece muito? Terminar um filme, terminar um jogo. Terminar um mangá, terminar um anime. Ou mesmo terminar, no sentido de finalizar mesmo, que a obra acaba. Ou terminar, por exemplo, uma tarefa, uma quest. Às vezes, você se sente solitário, porque você perdeu a motivação de exercitar o seu esforço em algo. E pode ser em relação a pessoas também. Mas pode ser em relação a terminar a escola, ter um limbo de pós-escola, terminar a faculdade. Entendeu? Sempre tem essas. Por exemplo, quando o seu filho sai de casa e vai viver a vida dele, tem uma ruptura também. Mas não é um término, é um afastamento. Porque ele, com maior idade, foi embora. Casou, vai trabalhar, sei lá, essas coisas. Então, o adeus de algo. Entendeu? A solidão ou a tristeza que você sente quando diz adeus a algo, reflete a intensidade, equivalência, reflete. O quão precioso esse algo, no caso, sem falar que tem algo aqui, né? O quão precioso foi pra você. O que foi precioso pra você? A relação, a conexão, a proximidade, o transitar, a gravitação em volta do objeto. Pode ser um objeto, como eu falei, pode ser um anime, que você fica com ele por dias, por meses. Pode ser um mangá, que você fica por ele por horas, dias, meses também, lendo a série inteira. Pode ser... Aí, voltando pra um laço dos humanos, pode ser um trabalho, que você fica anos no trabalho, daí você é despedido. Por motivos que não sabe-se qual. Pode ser despedido por justa causa ou não justa causa, por falência, por substituição por algum motivo, em complexidades. Mais de um modo ou de outro. Reflete. Se você sentir solidão e tristeza, reflete que foi precioso aquele tempo e aquela rotina, onde você está vinculado àquele algo. Aquele algo, como eu falei, pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser o relacionamento, pode ser a vivência com objetos cotidianos, preciosos. Nem que seja uma coisa boba, tipo uma bola que você... Uma bola de gude. Uma bola de gude é um exemplo bom, porque quando você é criança, você está jogando bola de gude, tem as suas preferidas, sei lá, dentre as várias bolinhas que você tem, você gosta de mais de uma ou outra, isso acontece, quem já jogou bola de gude sabe disso. E você perdeu aquela bolinha num campeonato, num besteira, ou perdeu mesmo, que caiu no chão e rolou para algum lugar, e você não percebeu, ou algo do gênero, ou roubaram a sua bolinha de gude, às vezes roubam também, criança meio lazarenta, né? Você perdeu, e você se sente triste, você se sente solitário, você se sente abandonado, porque o objeto está distante, o objeto não está mais ali. Então, significa que o objeto que não está mais ali era valoroso, era precioso, e era importante para você. Às vezes o importante é o dinheiro, às vezes o importante é algo mais, digamos, humano, no sentido de orgânico, pode dizer assim, tipo um bicho de estimação, tipo uma pessoa, às vezes é uma circunstância, às vezes é um cotidiano, no sentido de rotina, tipo trabalho, estudo, então, a solidão e a tristeza é aquilo que você sente. Uma das possibilidades de solidão e tristeza é aquilo que você sente quando diz adeus a algo que reflete o quão precioso foi para você. Está uma frase um pouco na letra, na escrita dela, de tradução, tradução no sentido de pronúncia, ela está um pouco de português, estou falando de português, está um pouco estranho o português essa frase. Por quê? Porque ela está meio estranha. Sim, eu vou ler de novo para vocês. A solidão ou a tristeza que você sente quando diz adeus a algo que reflete o quão precioso foi para você. Ela fica meio no vácuo, né? A frase é um pouco sem lastro, pode dizer assim. Mas o que quer dizer é exatamente isso, que aquilo que foi precioso e você sente alguma coisa em relação a ele, e quando você perde ele, existe solidão e tristeza. e é essa a moral da história. Então, mantenham-se próximos as coisas que são preciosas para vocês. Se elas forem se afastar, cultuem a sua tristeza, cultuem a sua solidão e superem elas com novos vínculos com o tempo mesmo, porque o tempo cura, em parte pelo menos, tem cicatriz, mas cura. E você tem que se apegar ao apego da preciosidade, que é o valor daquilo que está distante. Se for um distante eterno, uma morte, um relacionamento que não vai voltar nunca mais, você cultiva apenas os bons sentimentos enquanto se sente solitário e triste. Mas há um sentimento de solidão e triste que você cultiva não para você se sentir depressivo, mas para você valorizar aquilo que não está mais perto. É um respeito. É um ritual de respeito em relação àquilo que está para sempre no seu próprio caminho. Pode dizer assim. Então é isso. Ótima frase da Kari, do Arya The Avenir. Acabo por aqui. Obrigado, Moviri. Como a trilha sonora um pouco diferenciada hoje. Não sei se eu vou manter ela ou não, porque às vezes eu posso manter ela se eu der na trilha também, porque de variar um pouco eu pego muita trilha de anime e não tanto lo-fi. E eu pego especificamente mais trilha de anime e não lo-fi porque trilha de lo-fi dá direito autoral. E por isso que eu não uso. Tem muitos autores de lo-fi que fazem as trilhas e acabam pegando alguma coisa, não sei porquê, de direito autoral e dá problema. Então por isso que eu uso aquelas de anime que raramente dá direito autoral. Quando dá, bloqueia o vídeo ou pode dar merda e talvez às vezes tem que cortar pedaços do vídeo e talvez tem que fazer o vídeo de novo ou dá um monte de problema. Então só pra ter um entretenimento sonoro para além da minha voz eu uso essas coisas de fundo. Mas às vezes dá merda. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem de novo e até a próxima F de anime ou de Star Wars. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.